A paz do Senhor! Hoje nós queremos ler em Apocalipse 2, 4. E lá a Bíblia diz, Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. A maior causa de divórcio no mundo hoje é o fim do amor. Quantos casais dizem? Quando o problema é falta de comunicação, ainda dá pra pedir ajuda. Quando o problema é financeiro, dá pra tentar mudar e pagar algumas dívidas. Quando ainda tem respeito, dá pra conviver junto. Mas quando o amor acaba, aí não dá mais pra fazer nada. O que aconteceu com aquele casal? Que começou um relacionamento apaixonado, que não aguentava ficar um dia longe do outro. Se ligavam todos os dias pra contar as coisas mais banais do dia a dia. Era tudo tão gostoso, tudo especial. O pegar na mão, o cheiro, a amizade. Todo o resto eu perdi a urgência. Trabalhar pra quê? O que eu quero é mesmo é ficar perto de você. Eu não preciso mais nada no mundo se eu tenho a você. O nosso amor nos baça. Eu vivo de amor. Talvez alguém pense o quê? Mas isso também não é amor. Isso é uma paixão passageira. E eu olhei que estudos mostram que a paixão dura de um a quatro anos. E aí vem a realidade. E que realidade é esse? Tudo no outro irrita. Tem a falta de interesse no outro. Eu também tenho as minhas necessidades. Eu preciso do meu espaço. Vem a cobrança. Por que eu sempre tenho que fazer o que o outro quer e o outro nunca faz algo pra mim? Se a paixão passa em alguns meses ou poucos anos. E a realidade no dia a dia desanima continuarmos juntos. Onde que é o amor nisso tudo? Quantas vezes o casal só funciona no piloto automático? Acorda, trabalha, volta pra casa, dormir e no outro dia começar tudo de novo. Aí quando vem os filhos, aí é mais difícil ainda. Não sobra tempo pro casal. E as distrações e as preocupações da vida vão nos levando pra uma zona de passividade. Onde é tentar sobreviver e esperar que de alguma forma as coisas melhorem sozinhas. Mas será que é isso mesmo? Como é que pode ser que a gente passa anos tentando achar a pessoa certa pra casar? E quando acha, em pouco tempo o casamento tá desse jeito. E se a gente voltar pro nosso versículo de Apocalipse, o que é que Deus tá querendo? Que tipo de relacionamento Ele espera ter conosco que a gente possa ter com Ele? Como eu voltar a ser primeiro amor? É possível amar mais uma vez quando parece que acabou tudo? É possível sim. A primeira coisa que nós podemos fazer é voltar praquele que é o amor. Se eu quero aprender a amar alguém novamente, eu preciso me chegar àquele que vai preencher todos os meus buracos com o amor dele. Nós temos tantos vazios, tantas dores, necessidades e carências em nós. E nós precisamos lembrar que ninguém vai conseguir nos fazer sempre felizes aqui na Terra. Ninguém vai conseguir nos preencher. Olha se não é assim. Se eu tô sozinha, eu acho que vou ser feliz quando eu casar. Aí eu caso e eu acho que vou ser feliz quando eu tiver um filho. Aí eu tenho um filho e eu acho que vou ser feliz quando eu tiver dois. Aí quando eu tenho os dois, eu acho que vou ser feliz quando eles crescerem e eu tenho meu tempo pra mim de novo. Aí eles crescem e eu acho que vou ser feliz quando eu tiver dinheiro pra viajar. Aí quando eu tenho dinheiro pra viajar, eu acho que vou ser feliz quando eu tiver saúde de novo. E esse nosso vazio não é falta de nada que nós podemos preencher aqui na Terra. Nosso vazio é do tamanho de Deus. E se eu quero voltar o primeiro amor por Deus, eu tenho que voltar a lembrar de quem Ele é. Eu tava conversando com uma mulher e ela disse, eu amo meu marido, mas tudo nele me irrita. Tudo que ele faz pra mim me incomoda. E eu disse, nessa hora, você lembra de quem escolheu ele foi você. Lembra das coisas boas que ele tem. Lembra daquilo que você amou nele. E são coisas que nós nos esquecemos no dia a dia. Por que nós perdemos o nosso primeiro amor por Deus? Porque no dia a dia nós esquecemos quem ele é. Nós esquecemos o que ele já fez por nós. Sabe essa oração rápida que você faz ali antes das refeições? Obrigado Deus pela comida. Obrigado, abençoa meu dia. Nós estamos fazendo diante de um Deus. Que é de eternidade a eternidade. É uma oração pra um Deus que nos pegou quando ainda éramos sujos. É uma oração, essa oração, Senhor me ajuda, me livra disso, me livra daquilo. É feita todos os dias pra um Deus que escolheu tomar o seu único filho e dizer, você aceita deixar essa glória? Ir ao mundo? Passar por um sofrimento que ninguém mais na Terra vai passar? Carregar o pecado de bilhões de pessoas e morrer numa cruz pra perdoar aqueles que inclusive vão te matar? Imagina se a gente lembrasse todo dia quem é esse Deus com o qual falamos. Não temos mais esse primeiro amor porque esquecemos quem ele é. Nós só lembramos daquilo que Deus não faz, né? Quando não respondeu a minha oração do jeito que eu queria, quando não curou a pessoa, quando eu orei por ela. e nos esquecemos da soberania dele. Esquecemos que foi ele que nos escolheu primeiro. Foi ele que decidiu que hoje nós iríamos existir. Foi ele que deixou você viver esse dia hoje. Nós precisamos nos lembrar mais vezes de quem ele é e do que ele fez por nós. Uma segunda coisa que nós podemos fazer pra voltar ao primeiro amor é sermos intencionais. Dá pra sustentar um casamento sem investir em comunicação, se investir na outra pessoa, sem tirar tempo juntos? Dá, vai sobrevivendo. Mas agora, se você quer um relacionamento saudável, se nós queremos voltar a sentir o primeiro amor pela pessoa, nós vamos ter que investir nessa relação. É tão interessante como nós falamos tão rápido que a pessoa ao meu lado é a pessoa mais importante pra mim. Só um pequeno detalhe é que nós não temos tempo pra essa pessoa. Nós temos o nosso trabalho, levamos o trabalho pra casa, aí tem os amigos que precisam da nossa atenção, mas você, querido, você, querida, é a pessoa mais importante na minha vida. Alguma coisa não tá certa. Se eu amo, eu invisto. Eu invisto o tempo. Eu invisto em quantidade e qualidade. Não dá pra dizer que o importante é só qualidade. Vamos ficar juntos domingo à noite, fazemos um programa legal, e as outras seis noites cada um faz o que quer. Não dá. Também não é só a quantidade. Nós estamos juntos todas as noites, mas só assistimos, só ficamos na frente da TV, não tem conversa, não tem tempo de troca, não se fala sobre as dificuldades, ou só um fala o tempo inteiro, o outro não tem nem chance. E assim também é com Deus. Muitas vezes nós damos, se muito, domingo, e o resto da semana é só na caixinha de promessas. Ou nós falamos, falamos, mas não ouvimos Ele. Deus quer tempo conosco de quantidade e qualidade. E Ele tem mais do que só versículos bonitos na Bíblia pra nós. Ele nos deu a palavra toda. Ele quer nos ensinar, Ele quer falar sobre aquilo que nós precisamos mudar. Mas muitas vezes nessa hora, nós já fomos embora. E se nós queremos voltar ao primeiro amor, precisamos ser intencionais também com Deus. O bom é que é diferente de um relacionamento aqui da Terra, onde pra funcionar bem, dois têm que querer investir. Com Deus, Ele sempre quer. Uma parte sempre vai estar disposta a investir em quantidade e qualidade de tempo. Você não precisa convencer Deus que isso é importante pro relacionamento de vocês. Todas as vezes que você for intencionalmente a Deus, Ele já vai estar lá. Ele não vai ficar arrumando algo enquanto você fala, Ele não vai estar preocupado com outras coisas, fazendo de conta que tá te ouvindo. Ele vai estar 100% pra você lá. Por que nós investimos tão pouco nesse relacionamento com Ele? Na verdade, isso é tudo que nós precisamos. Se a gente gastasse mais tempo conversando com Ele, tempo de oração, ouvindo as respostas dEle na Bíblia, nós já estaremos tão mais curados e nos sentindo tão mais amados. Uma outra coisa que nós podemos fazer, se queremos voltar ao primeiro amor, é voltar à experiência de confiar na sua fidelidade, no seu e na sua palavra. Muitas vezes nos relacionamentos aqui na Terra, somos decepcionados, somos frustrados, somos traídos. E é preciso dar uma nova chance de confiar que Deus pode apagar as dores e escrever uma nova história. E agora em cima de fidelidade, em cima com o compromisso da verdade. Muitas vezes, por não entendermos os planos de Deus, nós achamos que Ele falhou com a gente. Estamos decepcionados, frustrados com Deus. Talvez pela situação que a gente está vivendo agora. E nós, para voltar ao primeiro amor, precisamos lembrar de que Deus não é um homem para quem minta. Ele é soberano, tem coisas realmente que a gente só vai entender, que só vão ser reveladas lá no céu. Mas Ele continua sendo um Deus que não muda as regras no meio do jogo. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Se Ele falou, Ele faz. E nós precisamos aprender a voltar a confiar nele. E não precisa nos provar nada. Ele ama, Ele cuida, Ele é fiel. E a nossa parte é crer de todo o coração que a palavra dEle é a verdade. Quando você está no primeiro amor, não importa onde você está, não importa o que você tem, o que não tem, só importa que Ele e que ela estejam lá. Se a pessoa está lá, então vai ficar tudo bem. Será que é assim com Deus na nossa vida? Deus nos basta? Salmo 62, David diz, Somente em Deus eu encontro paz. Somente Ele é a rocha que me salva. Será que Ele é tudo isso para mim? Ou estamos esperando as férias para ter paz? Estamos trabalhando para ter mais dinheiro para salvar os nossos problemas? Quando por qualquer motivo estamos desesperados, nós conseguimos ir para o nosso quarto, nos ajoelharmos e dizer, Deus, eu vim aqui porque eu estou precisando da Tua paz. Vim aqui porque sei que você é o único que consegue acalmar o meu coração. Salmo 103, David diz, O Senhor é quem perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. O Senhor é bondoso, misericordioso e é muito amoroso. São palavras de um apaixonado por Deus, apaixonado por Jesus. A nossa alma fala isso para Deus. Adoramos Ele por quem Ele é, amamos a presença dEle, que a gente possa lembrar sempre de quem é esse que está ao nosso lado. nem só do nosso lado, que está em nós e que é por nós. Em todas as situações, a gente possa voltar a esse primeiro amor. Que Deus possa achar em nós um coração apaixonado por Ele, que reconheceu quem Ele é, o que Ele faz por nós, e reconhece a soberania dEle, e reconhece que Ele é por nós. Amém? Obrigada, Jesus, pela Tua Palavra. Agradecemos, Senhor, porque nós podemos ter um Deus que deseja relacionamento conosco, que deseja ser tempo. O Senhor diz, eu tenho contra vocês, que vocês não me amam mais como me amavam antes. Eu não gostaria que o Senhor falasse isso, Senhor, ao meu respeito, ao nosso respeito. Que a gente possa aprender a voltar, a Te amar assim como Te amávamos, sem ressalva, sem medo, sem pensar, será que Deus vai fazer? Naquela certeza de que a Palavra de Deus vai se cumprir, naquela certeza de que o Senhor continua o mesmo, onde só o Senhor nos basta, onde a gente não buscava outras coisas para nos preencher, mas era só a Tua presença que nós queríamos. Eu quero pedir que a gente possa voltar a esse primeiro amor, a esse desejo de ter a Ti e saber que contigo nós somos mais fortes, contigo nós somos suficientes. Se tudo o que o Senhor quiser dar a mais é lucro, mas o que importa é termos a Ti, que o nosso relacionamento contigo esteja em ordem. Quero te agradecer porque o Senhor olha por nós e o Senhor deseja, o Senhor tem saudades e nós queremos corresponder a esse amor. Obrigada porque o Senhor sempre está lá, sempre pronto, sempre está lá para falar conosco, para nos ouvir e nós queremos dizer sim para esse Teu chamado. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.